E aí, tudo bem? Aqui é o Marcelo, e nesse novo episódio da série Ráxicos Mentais, eu vou te mostrar como maximizar o poder do seu cérebro rapidamente. Sim, se você sempre quis descobrir qual é o segredo das mentes mais inteligentes, criativas e eficientes do mundo, então esse será o melhor vídeo que você já assistiu até hoje. Nós vamos expandir sua mente. Tony Bussam é o escritor e pesquisador inglês responsável pela sistematização dos mapas mentais e por torná-los populares através de seus livros sobre performance cerebral. Apesar de ser considerado hoje o criador dessa ferramenta, existem muitas referências a técnicas parecidas desde os primórdios da humanidade. Dizem que até Leonardo da Vinci utilizava um método semelhante. O que eu sei e posso afirmar sem sombra de dúvidas é que isso realmente funciona. Eu posso te confessar que utilizar mapas mentais foi o pulo do gato na minha vida. Você sabe, a internet é um paraíso para quem gosta de ler, estudar e aprender coisas novas. Existem informações sobre tudo. E o que acontece é que quanto mais conhecimento você tem, mais opções e escolhas você pode fazer na vida. E apesar disso parecer legal, na verdade, se torna um problema. Sim, ao contrário do que muita gente pensa, ter opções demais é um problema. Fica difícil decidir o que fazer em meio a tantas escolhas. O cérebro precisa gastar muita energia para fazer decisões conscientes. E para piorar, isso geralmente é acompanhado de muita ansiedade. Porque você sabe que tem potencial para muita coisa, mas não sabe por onde começar. Onde concentrar a sua energia? Qual o primeiro passo que você deve dar? Você já teve esse problema de não saber o que fazer? Eu conheço muita gente assim. Tem muito potencial, mas fica perdido na hora de executar. Pois bem, aqui entra o hack mental de hoje. Hoje eu vou te ensinar como organizar suas ideias. Então preste atenção porque você só precisa de uma folha de papel e um lápis para começar. E é bem fácil. O fato é que nosso cérebro é formado por bilhões de neurônios. E eles se ligam uns aos outros como se fosse uma rede. Uma rede neural. Agora, o interessante é que essa característica de relações entre neurônios também se reflete em como nossa memória funciona. Afinal de contas, nossa memória é associativa com uma rede. Preste atenção a esse exemplo. Eu vou te falar uma palavra e você pensa nas primeiras coisas que vierem à sua cabeça. A palavra é sorvete. O que vem na sua mente? Morango, chocolate, baunilha, sorveteiro, picolé, casquinha. Enfim, existem várias memórias associadas a essa como uma rede. E isso é fantástico. Porque se você compreende como sua memória funciona, Então você pode usar esse mesmo princípio para organizar suas ideias de uma forma mais eficiente para o seu cérebro aceitá-las. Assim são criados os mapas mentais. Você pensa em um assunto, anota e vai puxando associações. Então você pode fazer resumos, organizar planejamentos e várias outras coisas usando simplesmente essa técnica. Então veja alguns exemplos interessantes que nós temos no Google. Legal, né? É bem fácil estudar e se organizar assim. Basta dividir seus projetos e ideias em tópicos, subtópicos, descrições, usar cores, imagens, desenhos. Tudo é super intuitivo. O mais legal dessa técnica é que a informação se fixa na sua memória de longo prazo muito mais facilmente. Por isso, se você ainda não fez, faça agora o compromisso consigo mesmo de criar o seu primeiro mapa mental. Eu te garanto, vale a pena. É assim que eu consigo controlar o excesso de informação e me manter organizado em minha vida e meus projetos. Veja bem, para te ajudar a compreender melhor como essa técnica é poderosa, eu coloquei disponível para download um mapa mental completo resumindo todos os episódios anteriores da série Hacks Mentais. Esse é o meu presente para você. Eu quero que você veja como é fácil se lembrar de todo o conteúdo que já foi falado anteriormente apenas com esse mapa mental simples. Você pode clicar no link abaixo do vídeo e fazer o download agora mesmo. Totalmente grátis. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, clique no joinha e compartilhe com seus amigos. Deixe também o seu comentário, afinal de contas a sua opinião é muito importante para mim. Ah, e tem mais uma coisinha. No próximo episódio, irei mostrar o que existe cientificamente comprovado e o que é mito quando o assunto é meditação e como meditar. Vai ser incrível. Om! Amém.